Olha isso. 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 Olha. Olha isso. 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 Olha. Olha isso. Olha isso. Olha isso. olha aí. Olha isso. Olha. Vamos pegar a água, para comer. Vamos pegar a água. Aqui tem a água. Aqui tem a água. Quanto é o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco de água. 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 Vamos lá, vamos lá. o 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